Aplausos 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 E as duas pessoas que estão com a busca de toda organização da área. Do meu trabalho, do meu trabalho, do meu trabalho, do meu trabalho, do meu trabalho. Carabelo! A gente vai fazer uma boa noite. Tirela! Agora no início, quatro votos. O professor do arquivo, o professor do arquivo, o professor do arquivo, a gente do arquivo... Moreja, moreja, moreja. A gente vai fazer uma boa noite. A gente vai fazer uma boa noite. A gente vai fazer uma boa noite. Amém. Amém. Apology. Ivan Wills. Flores Victor. Notology. Cardano Wills. Flores Victor. Fatalty. Is for me. Preacher. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Obrigado. 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 Boa! 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 O que é isso? 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 O que é isso?